Bom, há um tempinho atrás eu saí do Guerra do Inemafu, mas todo mundo sabe que eu fui o maior rival dele e já ganhei diversos guerras. E recentemente eu tô recebendo bastante comentários tipo, ah, Crazy, volta pro Guerra, por que você não volta pro Guerra, e etc. Até que eu tive uma bela ideia, que no caso é invadir o servidor do Guerra. Eu acho que isso vai ser muito divertido. Bom, entrei aqui no Discord pra tirar umas informações, como vocês podem estar vendo, tá na Kwe, o Ine, o Tereba e várias pessoas. E aqui no chatiral tem o Modpack, e embaixo do Modpack tem o IP, aqui o Modpack do Guerra. Vou jogar o Modpack aqui na minha área de trabalho, e vou criar uma pasta no Minecraft sobre o Guerra, Guerra Inemafu. Vamos instalar aqui os mods tudo certinho. Prontinho, rapaziada. Agora vai ser só eu colocar aqui, ó, Minecraft Guerra, e eu estou entrando no servidor. Meu Deus, quanto tempo eu não tô aqui, galera. Olha todo mundo que tá no servidor. Nossa, e os meus controles estão todos bagunçados. Eu vou dar uma arrumada aqui, e vou tentar tirar o máximo de informação possível. E aqui na frente tá o Tessive. O Tessive edita os vídeos do Ine. Então pode ser que eu consiga tirar alguma informação. Ô, 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 Tessive. Opa! Crazy 1007 de 1007? É isso aí mesmo, mano. Faz tempo que eu não tava por aqui, né, cara? O que tá vendo isso aqui? O quê? Oxi, é poder. Sai de perto, cara. Eita, gravidade. Então... Você queria saber o que, meu nobre? É que, tipo assim, eu fiquei sabendo, né, muitas pessoas, tipo, comentaram e pá, que tava com saudade de mim ando as guerras. Eu não sei se isso daqui é verdade, cara. Mas, como você edita os vídeos do Ine, eu quero te perguntar como tá indo as coisas, mano. Cara, de uma forma irresumidamente, os moleques tão apanhando direto pro Ine. Ai, o que é, mandando e tal. Ou seja, recebendo um cacete, mano. O Ine tá acabando com tudo, cara? Com tudo e com todos eles, mano. Cara, você acha que, tipo, se eu voltar a dar uma equilibrada? Cara, eu acho que, tipo assim, de todas as pessoas que tão aqui, eu acho que talvez o que pode mais criar alguma coisa é você. Pode peitar ou pode dar um jeito nesse fim, nesse domínio dele. Nossa, você tá com raiva, cara? Ah, não foi você daquele cara não, mano. Mano, então será que é interessante eu entrar de cabeça aqui nesse Guerra e tentar jogar pra ganhar? Eu acho que sim. Tanto que, aparentemente, a base do Nike é aqui, dá pra tentar perguntar pra eles, porque, bom, eles... Assim, eu tava em terceira pessoa, eu tava indo de longe. Ah, eles que tão apanhando. Então, eu vou perguntar pra eles ali, que eu espero com os itens deles. Pô, é verdade. Eu acho que eu já vou pegar a informação aqui, mano. Eu vou entrar nessa casa e vou ver o que que tem aqui, cara. Você vai querer entrar junto? Ah, eu vou ficar de zoio aqui, ó. Eu vou te acompanhar na parada, ó. Ah, então eu vou... Tá zoiando diferente aqui, ó, ó. Deixa eu abrir a porta da minha casa. É, cara, antes de tudo eu não te conheço, mano. Prazer, eu sou o Crazy. Prazer, prazer. Mas e aí, você não fala qual é o seu nome? Eu quero falar prazer e não se apresenta, mano. Que isso? Não, prazer, sou o Usky. Ah, e aí, Usky? Você conhece o Tessib? Não. E aí, Tessib? Eu também não conheço esse cara, não, mano. Não, não, eu não vou me apresentar pra história não, eu não conheço o cara. Ô, 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 Usky. Não, não, não. Que isso? Ah, que isso? Não, 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 não. Tá com as bombas, não. Tá, 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 tá. Ô, ô, Usky, eu cheguei agora aqui no Guerra. Eu quero saber o que que tá acontecendo, meu bom. Praticamente eu fui invocado, cara. Ah, então, vou tentar atualizar os status aqui. Abrevia, no Inê tá muito forte. O Kratos tá abrigado com o Inê. Certo. E o Tereba tá neutro na história aqui. Pô, você tem comida, mano? Eu tô com fome. Deixa eu pegar comida, cara. Cadê? Ô, mas você também tem uma iridescente ou alguma coisa? Pô, eu tenho aqui. Deixa eu... Eu vou ajudar vocês já que fica em uma complicada situação. Mano, eu tô com um plano. Como você tá sendo gente boa, eu só quero iridescente do Trígio. Eu tenho o plano de acabar com o Inê nesse Guerra, cara. Tem plano? Uhum. Pode ir na cabeça, pega a cabeça dele, ó. É. O que que você acha? Você quer fazer essa parte da caçada? Pode ser, velho. Eu ajudo vocês, é isso que me ajuda daí a acabar com essa ameaça, né? Pode ser, mano. Só que eu tenho que falar com todos os participantes e me preparar também. Até porque eu, tipo, tô com zero de XP, zero de tudo. Ah, entendi. Mas aí, deixa eu... É o seguinte, vem cá. Chega aqui, chega aqui. Ô, deixa eu pegar só uma picareta sua pra minerar, mano. Não, chega aqui, chega aqui. Tá bom. Um presente pra isso. Presente? Eu gosto de presente, hein? Eu tenho. Tá. Então, é isso que eu ia perguntar, né? Pra começar a fazer as paradas de máquina e esses negocinhos, né? Ah, a gente já pegou... Aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não posso usar esses negócios, porque, tipo, eu tenho que liberar também, tá ligado? Ah, tá bom. Entendi, então. Por isso que eu pedi tu trídeo e irinecente, que aí eu mesmo libero. Parece que tem aí embaixo, tá, um pouco. Ah, aqui tem titânio. Eu vou pegar um pouco, mano. Beleza, pode pegar. Mano, por que você tá sendo tão gentil assim, cara? Você nem me conhece. Não, não, não. É porque, poxa, assim, vocês estão falando do plano de eliminar o Inê, né? Então, já tá... Ah, então você também não gosta desse cara. É, 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 tá. A gente tem interesse em comum, sabe? Ah, pode crer. Mano, então o Kratz, você falou que tá brigado com o Inê. Olha, o Inê aqui. O Inê tá aqui? Tô brincando, só pra testar atenção. Ah! Não, não, tá de boa. Eu acho que eu vou atrás do Kratz, então, mano. Oxi. Esse cara tá me usando aqui, ó, Cris. Embaixo dele. Oxi. Você tá expulsando o T-Civ? Tô. Ah, eu peguei as minérias já. É isso aí. Eu vou embora. Ô, T-Civ, vamos nos separar, então? Bora. Ó, vamos fazer assim. Você fica forte, eu pego a informação. Pode ser? Deixa eu fechar, eu vou dar uma espionagem lá. Então demorou, eu também vou ficar forte e eu vou falar com o Tereba, que já tá aqui perto, então eu já volto. Beleza. Galera, pelo que eu vejo, as coisas não mudou nada, mano. Oxi! Oxi! Ô, Tereba, o que que tá acontecendo aqui? Você tá com o Omnitrix? Não é o Omnitrix normal, mano. Eu tô com a última trix. Mostra um alien, por favor. Ah, beleza. Tá na hora de virar herói. É o do Ben 10.000, mano. A Capivara é feia, cara. Não é, não. A Capivara é linda. Ah, foi o que eu imaginei, senão, ó... Não, não, não. Oxi! Ô, 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 Tereba, o que que tá acontecendo aqui como guerra? Como tá funcionando as coisas? Me explica o básico. Então, eu... Tipo assim, tava acontecendo uma guerra normal, ele vinha, matava gente, tá ligado? Ele vinha, matava gente. Ô, você que tá aqui um tempinho, tem um lugar onde eu posso conseguir tutrídio, mano? Cara, eu acho que todo lugar dessa cidade é tutrídio. Como assim, cara? Cavando pra baixo, eu acho que acho. Deixa eu dar uma bisoiada aqui, intangível. Demorou, dá uma olhada aí. Olha aqui pra mim. Tô olhando. Tô indo! Você é muito esquisita. Você é de verdade a pessoa mais esquisita que eu conheço. Ô, subi. Cadê? Cadê você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Uh! Atravessando esse lago, exatamente aqui, ó... Se você cavar aqui pra baixo, tem uma área de mineração, que tem muitos minérios. Tem muitos minérios mesmo? Muitos, muitos, muitos. Cara, então eu acho que eu vou dar uma minerada pra ver se eu libero meu primeiro herói, mano. Calma, calma. Você não queria saber o que tá acontecendo em guerra? Você falou que o cara tá acabando com todo mundo, sem perguntar nem nada. Não, não é só isso. Ô, você tem comida pra me dar, mano? Mano, eu acabei de chegar no mundo, véi. É isso, cara. Não pegou lá no baú, véi. Tá aí, ó. Valeu, cara. Eu não sabia que chegou no baú, tá ligado? Mas não tá acontecendo só isso, não. Ele fez um herói proibido. Proibido? Por que proibido? Porque ele é muito forte. Ele dá hit kill, entendeu? Então não tem nem graça. Nossa, qual herói? É o Superman Cosmic. Nossa, cara. E daí, o que ele fez? Ele ameaçou eu, o Katos, o Usky e o Shin a dar uma certa quantia de minérios pra ele, senão ele ia atrás da gente. Tipo, ele só chegou ameaçando. Esse cara não mudou nada. Não, não. Você acha que ele muda? Ele nunca muda, mano. Ele é sempre o mesmo. Sempre o mesmo cantrinha. Então, eu voltei aqui, é porque, tipo, muitas pessoas aí estavam comentando, estavam falando que estavam com a minha falta, mano. Eu não sei se eu faço tanta falta assim, então eu quero testar e colocar a prova, tá ligado? Não, você faz sim, você é o melhor. O melhor de todos. Ah, pera de zoca minha cara, mano. Por favor. Não tô zoando, mano. É sério. Olha pros meus pelos aqui. Olha pra minha cara, mano. Olha pra minha face. Acho que eu brincaria em serviço. Não, eu não tenho certeza que não, cara. Você não me crê. Ô, você sabe onde tem alguma máquina de fazer herói que eu posso estar usando, pelo menos? Ah, mano. Não sei se alguém deixou público ou não. Público? Mas, eu não sei se você sabe. Mas alguém tem base? O quê? O Husky tem. Ah, o Husky tem. Eu já falei com ele. Ele foi a primeira pessoa que eu falei. Lá deve ter alguma coisa que dá pra você usar secretamente. Não, ele falou que ajudaria eu nessa jornada, mano. Ah, então pode ajuda pra ele. Ah, então eu vou... Que isso, cara. Você tá mó ignorante, mano. Ah, oxe. Achei que o cara tava querendo minha ajuda aqui, meu amigo. Não, eu quero sua ajuda. Não, eu fiquei com ciúme, fiquei com ciúme. Não, mas... Enfim, se você ver o Ennê, fala pra ele que eu não gosto mais dele, não, tá? Tá bom. Porque ele tá contra o meu amigo Kratos, que é a minha dupla. Então, o Kratos é só dupla. O Kratos é a minha dupla e ele tá indo contra o Kratos. Só porque o Kratos não quis pagar ele. Daí quem tem que pagar tudo sou eu, né? Achei. Esse cara então tá cobrando aluguel, é? O que é isso? Aquele herói. É, pra você ver, né? Que podre. Ele é muito podre. Nossa, então tá bom. Falou, falou, Terema. Então deixa eu ver o que eu entendi, galera. O Ennê usou um herói que é proibido, que ninguém poderia ter. E ele tá querendo cobrar aluguel das pessoas pra não derrotar. Mas esse cara não mudou nada. Ele continua sendo muito sujo, velho. Tá, eu acho que com essas coisas que eu peguei agora, eu consigo fazer pelo menos meu primeiro herói. E eu não fico tão desprotegido assim. Na real, eu só vou ter que roubar umas coisas que o USP tem. Ah, mano, é sério que esse bichinho aqui quer me derrotar, cara? O bom é que com ele eu pego minério de indecente. Boa. Uma coisa que falta que o USP dêem é o Drive. É o Pay Drive. Mas, bom, eu consigo isso daqui fácil. Só que eu me perdi. Mas não sei onde fica a casa do USP. Ai, galera, onde tá o principal? Passa os anos, mas o Crazy continua perdido. Tá, pelo que eu lembro, era aquele lado ali. Então vamos lá ver. Dois mil anos depois. Rapaziada, finalmente me encontrei, cara. Aqui é a base do USP. Como ele falou que eu poderia usar, é óbvio que eu vou vir aqui e vou usar, né, cara? E ele tá até aqui embaixo, mano. Mas não tem problema, não. Tá, agora vem aqui. Eu tenho que liberar um herói. Então eu vou liberar, óbvio, que o Perry. E agora, desse jeito, eu acho que eu já consigo fazer mais um herói. Crazy, 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 crazy. Ai, meu Deus, o que aconteceu, cara? Eu já encontrei o alvo. Eu encontrei o Meliante. Aliás... Nossa, calma aí. Meu Deus do céu, você desceu travando tudo. O que aconteceu? Você encontrou quem? Eu encontrei o alvo. Encontrei o Meliante. Aquele cara lá, que rolou, não pode ser mencionado. Aquele louco psicopático. Ah, tá. Mano, eu ia pedir duas coisas. Eu encontrei ele e ele tá de Saitama. Falando que ele me deu um toquinho, mano. Foi um pé-teleco, fui de arrasta pra cima. Porém, encontrei, aparentemente, o lugar onde é a base dele, cara. Mano, não é pedir demais, mano. Mas será que você tem uma dinamite e um pendrive aí pra mim, cara? Senão eu vou ter que pedir pro Oscar. Cheguei agora, né? Só fiz aqui o armador, tem que pedir pro Oscar? Não, então demorou. Porque eu sei que nos bols dele tem pendrive, cara. Só pra pegar... A gente vai com o herói e destrói tudo lá. O que você acha? É só pra, tipo, falar, cheguei, tá ligado? Destrói e mede o pé, porque aí deixa o maluco confuso. Ah, então demorou. Vamos pegar tudo aqui. Ó, já peguei aqui o pendrive com o Oscar. E eu já vou fazer aqui o meu primeiro herói, que no caso é o Perry. E se você... O quê? Pode falar. Eu peguei aqui umas pólvora que ele tem aqui. Eu vou fazer um negócio aqui. Mano, o que você vai fazer, cara? Ah, pólvora e areia, né, cara? Aquilo... Ah, o que eu tô pensando mesmo. Exato. Eu só não consegui fazer... Eu, tipo, se tivesse lança aqui, ia fazer uma lança. Porque eu ia enfiar aquela lança nos Países Baixos dele. Eu não gostei do que ele fez. Nossa, esteve muito bom. Então, calma aí, ó. O meu Perry já tá sendo feito, tá ligado? E agora a gente pode ir lá atacar esse cara. Atacar não, né? Tipo, a gente ainda não tem a força pra atacar ele. Mas, tipo, dá o aviso. Cheguei, tá ligado? Que a gente agora vai ficar infernizando esse cara, mano. Então, calma aí. Tá fazendo aqui o meu Perry. Tecivão, o meu Perry tá pronto, cara. E as coisinhas que tá prontas aqui já que eu preparei. Tá, você conseguiu fazer mesmo? Aham. Então, você descobriu que esse cara tem uma base secreta. Bom, aparentemente é. Porque eu fui chegar perto, aí ele ficou todo cismadinho, todo arrepiadinho, porque eu cheguei perto. Então, provavelmente, deve ter alguma coisinha lá. Sabe por que eu fiz o Perry, mano? Olha isso aqui. Olha a velocidade dele. Nossa, o Perry é rápido. É, ele é muito bom, cara. Então, tipo, além dele ser um agente, né, mano? E o Crazy Miss 7 é um agente. Com essa velocidade, eu acho que eu duvido que ele consiga pegar. Se bem que talvez seja rápido, não sei. Não, não. Eu confio no meu potencial. Vamos lá? Bora, bora. Let's go. Siga meus bons. Demorou. Olha, eu encontrei esse cara saindo daqui, Crazy. Mano, é que aqui também é muito suspeito. Mano, esse cara não aprende a fazer base. Olha isso daqui. Ih, não. Mas calma aí. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Cadê, cadê? Será que vai dar voo? Ai. Nossa, tem que ser tocha, cara, de redstone. Ah, eu tenho aqui também, pô. Eu tenho também. Ou se o Creeper explodir também. É, eu devotei o Vivo. Eita, pô. Foi, 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 foi. Nossa. Nossa. Pô, já, 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 você tem que ter que estar perto. Você tem que ter que estar perto. Ele tá perto? Será que dá pra eu fazer uma placa, tipo, falando, voltei? Calma, cara, deixa eu ver, não sei. Não, 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 corre, 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 corre. Eu tô vendo. Nossa. Corre. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Tá, 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 tá. Nossa, o Perry é muito rápido. Meninado, menino. Mas será que ele vai saber que foi nós? Ah, mano. Ele vai saber que alguém fez alguma coisa. Não, é isso, ele vai saber. Nossa, o Perry é muito rápido. Eu já dei... Que isso? Ele nunca vai me achar, mano. Eu já tô muito longe dele, mano. Eu ia sumir também. Tecid, eu acho que a nossa primeira missão foi um sucesso, mano. Agora, a próxima missão vai fazer herói forte. E que eu peguei a escala na porrada, mano. E eu queria, eu queria muito que ele soubesse que fosse eu, tá ligado? Porque, tipo, eu tô meio sumido. E se ele souber que foi eu, ele vai ficar sem entender nada. Tipo, vai, bum, explodiu a mente dele. Vamos fazer o quê? Ah, bom. Coloca no... Manda alguma coisa no chat. Manda alguma coisa no chat. Aí, mandei, voltei, hahaha, será que ele vai ver? Agora ele vai saber. É, e se ele apertar tab também, ele vai ver que eu tô no servidor, né, cara? Espero que ele veja. Volteci, a nossa missão foi um sucesso. Sim, rapaziada. Eu finalmente fiz uma armadura nova. E essa armadura é do Mistério. Sim, eu fiquei um pouquinho de tempo aí minerando pra tá conseguindo cada vez mais de XP. E com esse XP que eu consegui, eu comecei a fazer o Mistério. Foi uma parada bem fácil e útil também. E vocês devem estar se perguntando o porquê eu fiz o Mistério. E a resposta é simples. Eu fiz o Mistério porque ele voa. E isso é algo muito útil pra mim. Ainda mais que tô no começo e quero fazer peripécias. Mas, antes de tudo, eu quero falar com o Usky, que deve tá aqui embaixo. E cadê ele? Ó, ó, ó meu parceiro. Opa. Não, não, uma coisa. Por que você tem um chifre quebrado e o outro não? Então quer dizer que você é meio corno? Exatamente. Quer dizer, não, não, não. Eu não esperava essa resposta, eu juro. Ó, então, lembra que eu falei que eu tinha o plano de... Bom, acabar com ele? Lembro, lembro. Você consegue me acompanhar um pouquinho? Consigo, consigo. Tá, antes de tudo a gente tem que falar com o Tereba, mano. A gente tem que juntar todo mundo. Aê, boa. Tava difícil do chifre passar, né, cara? Tava, tava. Muito grande. Ó, vem aqui comigo. Calma aí que eu não posso mostrar algo que tá ali atrás. Aí, editor. Tá já aí, pelo amor de Deus. Eu falando isso e, no caso, eu sou o meu editor. Ah, antes de falar com o Tereba, a base do Kratos é ali na frente. Quer ir dar uma olhada? Aqui na frente, aqui? Aham. Ah, vamos, né? Será que tem alguém aqui? Não sei. Cara, então, é que até agora eu nem vi o Kratos nesse mundo, mano. Eu também vi bem pouco ele. Vou ver aqui por baixo. Mano, mas será que se eu soltar, tipo, uma charge assim, ele... Eu acho que não vai dar certo. Não, mano. Eu acho que ele não tá em casa, não. Calma aí, calma aí. Você tá ouvindo esse barulho? Eu tô ouvindo. Olha aqui, olha aqui. Mano, vamos tentar tampar... Não deu certo. E aí, Kratos? Mas vazão. Não, não, não é vazão, não. É uma coisa boa. Você é o Superman, né, mano? É, eu sou. Cara, eu ouvi dizer que um cara aí fez uma armadura proibida e ele ficou meio que cobrando aluguel pra deixar vocês vivos, é isso? É, o cara queria basicamente aí, mano, que eu me nerece pra ele, mano. Que eu fosse empregado dele, já viu essa? Nossa. Então, mano, e você acredita que eu fui chamado pra esse mundo só por conta disso? O quê? É, tipo, todo mundo me invocou, falou, mano, vai praquele mundo porque tá acontecendo... Tem um carinha lá e tal. É, tá acontecendo maldade, tá ligado? E eu não gosto da maldade, né, mano? Ah, sei, sei. E eu te... Tem alguém invisível aqui, né? Tem alguém invisível aqui, é o Tereba, né, mano? É o Tereba, com certeza, mano, com certeza. Ô, Tereba, pode aparecer aí o seu B10. Ai, cara, me descobriram. Tereba, há quanto tempo eu não te vejo? Ah, ele. Nossa, para aí. Então, eu posso aproveitar que tá todo mundo aqui? Ah, calma. Esse cara aqui. Mano, calma aí, Tereba. Calma aí, Tereba. Ó, eu confio no Kratos. Ele virou contra mim? Não, não, não. Ele confia em você também, Kratos. Posso falar por favor? Eu confio nele. Ele não me deu recurso pra gerar o cara. Deixa eu falar, por favor. Vai, fala. Tá, galera. Eu tô com o plano de acabar com o Inê nesse guerra, nesse guerra. E como você pretende fazer isso? Mano, ele é só um. Nós somos quatro. Quatro contra um, a gente tem a vantagem. E pra isso, eu fiz um plano que vem aqui fora. O plano em busca do Inê Mafu. Se liga. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô com muita vontade de discutir isso. Não, não explode. Mano, eu juro, eu fiquei até quatro horas da manhã, mano. Por favor, não explode. Eu consegui botar fogo nisso. Não, não, não. Por favor, não explode. Eu fiquei até... Eu fiquei até, mano. Por favor, mano. Quatro horas da manhã. Olha aqui. Rapaziada, eu tô muito cansado, mas foi necessário fazer essa cena. Meu Deus do céu. Agora é exatamente três horas da manhã. E é o horário que eu terminei de construir isso. Nossa, eu tô até caindo de sono. E eu comecei a construir, a minerar, a fazer tudo. Eu tô até sem voz. Às nove horas da noite. É, vocês não queriam ver o Crazy no Guerra? E todos de volta, rapaziada. Da melhor forma. Não, calma aí. Eu quero mostrar. Vocês querem acabar com o Inê ou não? Vocês querem fazer parte desse plano ou não? Isso é óbvio, né? É óbvio. Tá, vocês estão dando a palavra. Eu tenho meus problemas. Eu tenho meus problemas com o Kratos. Mas, se for pra acabar com o Inê, que fez vantagem com a gente, eu acho que eu tô disposto a perdoar você. Não, você não ajudou pra dar recurso? Ele poderia... Ah, você quer dar recurso pro cara? Vem aqui, vem aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Podia não ter, né? O Tereba. O Tereba. Nós vamos ser os mais fortes. Você não vai trair a nossa aliança? A nossa tropa? Não, não vou trair. Não vou trair. Você dá só a palavra. Deixa que não aconteça nada que... Você jura pelo seu pelo. Nada que me desagrade e eu... Não, não. Você jura pelo seu pelo que você não vai trair a gente. Não vou trair vocês. Você ouviu isso, né, Kratos? Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Então, aqui é a minha base secreta que eu demorei. Tipo, mano... Eu sei lá. Eu fiquei há seis horas fazendo isso aqui, velho. Que isso? Caraca. Cadê o seu bolo? Ah, vem aqui, vem aqui. Calma, eu falei. Oxi, o cara quer saber do bolo já, querido. Não, é a cabeça... Querendo roubar já? É a cabeça do bolo. Ah, se você for roubar, você vai estar roubando pobre, cara. Ó, vem aqui, vem aqui. Por que você tá saindo, Kratos? Vem aqui. É, não é pra sair. Não, não. Tem coisa mais pra cima, pô. Entra aí, entra aí, Capitão. Vara? Mais pra cima? Aham, ó. Ah, agora eu tô dentro do Crazy. Então, subindo no corpo do Crazy, tem mais coisas. Onde todo mundo pode estar utilizando, tá ligado? Deixa eu ver. Mano, é que ainda não coloquei os meus itens aqui direito, tá ligado? Tá tudo no meu inventário. Nossa, que isso? Que barulho é esse? Derrotou o Ender Dragon? Oh, alguém derrotou o Ender Dragon pra ganhar XP. E se... Derrotou o Ender Dragon. E... Cara, eu acho melhor nós se preparar. Então, vamos fazer umas armaduras mais fortes? Hã? Vamos, vamos, vamos. Tá. Ó, eu tô em busca de fazer o Beyonder. Já preciso de um Tutridium. Quem poderia fazer essa bomba? Mano. Ó. Cara, aqui o Tutridium. Os únicos que eu... Eu, na real, posso fazer a boa pra mostrar aqui, mano. Que a gente é a irmandade, tá ligado? Ó. Aliança pra acabar com o Ender, mano. Nossa. Aliança pra acabar com o Ender, então. Vamo acabar com a injustiça do mundo. Mas, assim, galera, agora eu posso sair só pra fazer minha armadura? Porque, pô, tô com um mistério ainda, mano. Quê? Tipo, eu posso sair agora só pra fazer minha armadura e depois nós voltamos pro combate pra acabar com esse cara? Pode, pode, pode. Eu vou terminar minha hora também. Então demorou. Então, ó, todo mundo tá de acordo com essa aliança. Todo mundo junto. Sim. Eu vou ficar aqui invisível. Tem algum plano pra isso primeiro? Cara, quatro contra um, mano. Se um prender os outros atacar, já era. Esse é o plano. Você vai pagar violência com violência. Mano, infelizmente, a paz só chega através das guerras, tá ligado? Esse não é o que eu conheço. Mano, você me perdoa. Mas eu tô dentro. Mas eu tô dentro. Você tá dentro, Kratos? Eu tô, eu tô, eu tô. Ah, você é meu parceiro, hein, Kratos? É. Eu tô aqui vigiando invisível. Demorou. Se eu ouvi qualquer coisa, eu chego falando com vocês. Tá, e você tá dentro também? Vai lá. Muito obrigado aí, Kratos, pela ajuda de verdade. Você tá dentro também, Usky? Então fechou, então, cara. Muito obrigado aí por todos vocês, fechou? Sim, galera. Esse é o plano. Acabe com o Ené. Chega de maldade. Chega de violência. Eu fiquei muito tempo aqui no Nether, pegando quartzo, minerando, fazendo armaduras. E agora é a hora que o Crazy voltou. Vocês não queriam o Crazy de volta? Então tá aqui com as peripécias e a mentalidade, a ideia, a genialidade que ninguém tem. Então, bom, vamos pro lugar seguro pra eu tá fazendo aqui a minha próxima armadura. E lugar seguro, no caso, sempre é a casa do Usky, porque até ali não vai ser nada seguro. Mas eu vou defender cunhas e dentes. É sério, galera. Pô, fiquei até de madrugada conseguindo isso. Se alguém explodir, eu acho que eu vou até chorar, mano. Eu perdi muito tempo da minha vida, cara. Vamos lá, então, que eu vou tá fazendo o meu herói. O herói que eu quero tá fazendo é o Nova. E faltam poucas coisas pra eu conseguir fazer ele. Tipo, no caso, é isso. Isso daqui também. Isso. Nossa, eu nem sei o que eu tô desbloqueando. Eu só tô desbloqueando. Prontinho. E agora só tá faltando mais duas coisas. Porém, esse grupo 3 é bem fácil de liberar. Porque pra eu liberar isso aqui, eu tenho que fazer um herói da Tier 5. E herói da Tier 5 fácil é o Flash. Então agora, literalmente, eu já tenho tudo. Só tá faltando eu pegar alguns XP's. E já que é pra pegar XP, eu vou fazer isso o mais rápido possível aqui no Nether. Quartzo é o minério do Minecraft que mais dá XP. Então eu vou ficar aqui no Nether, quebrando o Quartzo, até essa minha picareta de diamante acabar. E como a picareta de diamante dessa versão é a que mais tem durabilidade, Isso vai demorar muito, então eu posso ficar pegando quartzo aqui à vontade. Rapaziada, finalmente minha picareta quebrou. Não só de diamante, mas como é de ferro. Quebrou duas picaretas. Eu consegui um total de 85 de XP. Eu acho que eu tô uma hora aqui minerando. Tanto que já vai dar meia-noite. Olha isso. Bom, então, vamos fazer nossas armaduras. Ah, cara. Sério que eu saí no meio do nada? Eu vou ter que voltar pro spawn agora. Meu Deus do céu, eu sou muito azarado. Na real não, eu já sei o que eu posso fazer. É só subir alto e tirar o meu capacete. E já era, desse jeito eu volto pro spawn. Eu sou muito mais inteligente. O miserável é um gênio. Agora é só eu liberar tudo do flash. E agora que eu já liberei tudo do flash, eu vou estar fazendo nova. Nossa, mas tem várias armaduras que eu posso... Oxe, Kevin Levin. Caramba, tem muitas armaduras que eu posso estar fazendo. Aí é da hora, hein? Mas o meu foco é o nó. E falta duas coisas pra liberar. Ah, eu tenho que craftar um eletromagnetic. Só isso que falta. Tá, e eu preciso de ferro, vibranium. Ah, eu tenho tudo. E já tem um aqui. Ah, mas é só craft. Mano, eu não tô ouvindo direito, cara. O que que tá acontecendo? Tá tendo briga, tá tendo briga aqui. Calma aí, calma aí. Segura o tempo, segura o tempo. Meu Deus, eu tenho que fazer isso daqui muito rápido, galera. Vamos lá, galera. Vou craftar isso daqui rapidão. Faz isso. Isso. Meu Deus, eu tô tendo a treta. E pronto. Liberei. Vamos lá. Segura um pouco, amigo. Segura um pouco. Feito. Meu Deus, eu tô tendo muita treta. Rapaziada, eu vou ter que fazer isso daqui muito rápido. Muito rápido, porque meus amigos estão precisando de mim. E eu não posso abandonar a guerra que eu causei. Beleza? Vamos lá. Está sendo feito o meu nova. Que isso? Meu Deus do céu. Eu tenho que ser muito rápido. Nossa, ele tá bem aqui em cima, lutando. Nossa, mas eu tô tomando dano. Já era, tá feito o meu nova. É. Só pode estar de sacada. Aê, amigo. Sentiu minha falta? Sentiu a sua falta? A primeira coisa que eu vou fazer vai se destruir. Ah, não, 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 não. Por favor, eu fiquei até de madrugada fazendo. Não, eu fiz com o maior carinho, cara. Não, não, não. Parado, parado. Parado. É quatro contra um. É a tropa nova. Sai daqui, tio. Estamos a agência dos heróis. É a tropa nova. Então, beleza. Você tá junto, Tereba? Eu tô, óbvio. Óbvio, mano. Você tá? Ah, entendi. Toma. Entendi, então. Você acha que você pode com quatro? Nossa, mas quatro caras usando o mesmo poder? Aham. Ah, é isso aí mesmo. Nossa, que isso? Só que se eu acertar é diferente, né? É, só não deixar você acertar, né, amigo? É, o mais forte que era o Bionder foi. Você vai subestimar a tropa nova, mano? Vocês, sim. Por que nós? Você acha bonito, então? Então, os seus amigos ficam sumidos e quando volta, o que você faz é subestimar. Nossa, que maldito gigante. Então, só. Nossa senhora, tá de sacanagem. Isso é extremamente chato, mano. É o único poderzinho que o Nova tem, cara. E você vai chorar pra tropa nova. Não, não. Eu não tô reclamando, não. Vocês são extremamente chatos. Por quê? Cara, você que veio cobrando a gente e a gente que é chato. Vocês que fizeram, vocês que explodiram a minha base, mano. Quem explodiu só? Peguei. Você não sabe que você é minha família, meu amigo? Então, uma pergunta, uma pergunta. Peguei mais um. Uma pergunta, calma aí, uma pergunta. Pode fazer, faz sua pergunta aí. Então, você pode... Ó, eu fui invocado. Porque falaram... Você foi invocado em algum tipo de Pokémon, é? Não, eu sou uma entidade. Você é uma ente o quê? Eu sou uma entidade, dos heróis. Você é uma entidade aonde, mano? Dos heróis, cara. Caraca, o Tereba... Mano, juro por Deus, Tereba. Você não vai derrubar ninguém. Você não vai esvagar ninguém dos heróis, mano. Você é simplesmente minha faixa do meu amigo. Aqui, nós é pequeno, mas nós é gigante, mano. Você é minha faixa do meu amigo. Você sabe? Uma pergunta. Você sabe por que a formiga é a mais forte dos animais? A formiga é a mais forte dos animais? Sim. Além dela carregar... Oxe, ela carrega o dobro do peso dela e ela trabalha em equipe. Nós somos a equipe. Fala aí, Kratão. É isso mesmo. E o Tereba, o cara esqueceu de mim. E você também, Tereba. Você é o mais monstro, os que também todos. Pera aí. Agora... Vocês estão achando que vocês são algum tipo de super-herói, né? Nós somos os Power Rangers. Ai. Eu falei que isso não vai adiantar contra mim. Para de ficar dando tapa. Beyond. Tá de sacanagem, né, velho? Não. Não acham que o Beyond vai adiantar contra mim, mano? Sacanagem. Eu sou o Ana Boval, velho. Eu não tô. Eu não quero saber quem você é. Sacanagem. É você fazer a armadura proibida. Cobrar a gente, mano. Tá achando que é quebrado. Vai lá o seu barriga. Vocês têm muita sorte que isso aqui não voa, velho. Vocês são formiguinhas, mano. E você não derrota uma formiga. É, exatamente. Não derrota uma formiga. Vocês têm muita sorte que isso aqui não voa. Eu acho melhor você vazar daqui, amigão. Porque eu vou não ficar em louco. Eu também acho que é melhor você ir embora. Se você vier com o Builder de novo, vai ficar louco pro seu lado. Você vai morrer três vezes pra mim, Kratos. Tá bom, pera aí. Para de ameaçar meu parceiro aí, tio. Você acha bonito? Vamos, Jimmy. Eu confio em você. Tá, demorou. Poder máximo agora, então? Poder máximo. Poder máximo. Todo mundo, todo mundo no VAR, equipe. Não deve ter esse cara 10 vezes, porque ele tem... Mano. O que você tá achando da nossa equipe? É sincronia total. É sincronia total, mano. E aí? Vai encarar ou não vai? É, filho. Você não é radical esse nível. Nossa, que poder hidrante. É esse poder hidrante, sério. Eu tô soltando aqui, mano. Ele ficou pequeno. Foi embora? Ele foi embora. Ele foi o Saitama. Ele foi o Saitama. Por que você virou o Saitama, cara? Você não é digno de usar roupa de herói. O quê? Porque você tá... Mano, você tá fazendo a maldade do mundo, cara. Não, não. Eu tô fazendo a maldade do mundo. Então me prove... Se você provar que você não tá fazendo a maldade do mundo, eu juro que eu vou pra sua equipe agora. Você o quê? Eu juro que eu vou pra sua equipe agora se você provar que você não tá fazendo a maldade do mundo. Que maldade que eu tô fazendo, cara? Me fala aí. Mano, quem faz uma armadura que não pode, proibida. Mas essa armadura, ela não era proibida. Eu falei que pra proibir ela era só me pagar. Mas a informação chegou pra mim, ó. Chegou pra mim a informação. Eu fui invocado pelos mais monstros, que no caso são todos da minha equipe, tá ligado? Que falaram que você fez uma armadura que tava nos acordos, que não era pra fazer. E pra ficar nesse vivo, você tá comprando aluguel? Onde você tirou isso? Verdade. Da onde você tirou essa ideia? Da onde você tirou essa ideia? E eu me recusei a pagar. Todo mundo me falou isso, cara. Da onde você tirou essa ideia, cara? Eu fiz a armadura, ela poderia ser utilizada. Só que pra eu não utilizar e ela ser proibida, decidiram fazer um acordo comigo. Até então, ela não era proibida. Mas você não tá fazendo na maldade, não? Tudo mal? Então você é um herói? Tô crazy. Ele é mal. Eu não confio, olha isso. Não tem como confiar nesse cara aí. Por isso que eu fiz eu pisando na cabeça dele. Porque o Ben sempre venceu mal. Cara, tu tem muita sorte que eu não vou, mano. Tu tem muita sorte que eu não vou. A culpa não é minha, que você não é beneficiado. Vocês falam muita baboseira, mano. Nossa, cara. Eu fiquei triste se mexeu com meus sentimentos. Deixa esse cara aí, mano. Não, deixa esse cara não. Ele tá no nosso território. Ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Ele não tem mais nada que fazer. Não vai adiantar em nada, mano. Tá todos contra ele. Eles voltam, né? Tipo formiga, né? Não, não é tipo formiga, você tá no nosso território. Já voltou pra onde, amigo? Eu sou o Nova, cara. Você não entendeu isso? O Nova é invencível. Ele é imortal. Olha o cara tentando me atacar. Ele tentando me atacar. Olha aqui no rosto. Olha no meu rosto. Eu vou até tirar a minha armadura. E se você me atacar, porque você não é digno. Você tá olhando pro rosto. Do cara que vai mudar tudo. Olha pro rosto do Kratos. Olha pro meu rosto. Olha pros pelos da capivara. E o outro, que nosso parceiro, infelizmente, já foi. Mas todas essas quatro pessoas vão acabar, mano. Com isso não tem mais como. Você acha que você é o rei? Acabou pra você, amigo. Pode ficar olhando com essa cara de bobo. Ele ficou sem palavras. Ele ficou sem palavras. Ele ficou sem palavras. Eu acho que ele já desistiu. E quem concorda comigo, esse é o momento de quebrar corta a parede. Digita 1. É isso. Cara, sério. O que? Amanhã é a manhã final. Eu desejo uma boa sorte pra vocês. Falou, amigo. Vai embora mesmo. Corre daqui. Bota uma coelha. Bota uma coelha. Bota uma coelha. Ganhamos, galera. Você viu, galera, como expulsa um otário? Bom, amigos. Eu acho que foi ótimo fazer a aliança com vocês, cara. Bom, rapaziada. Eu voltei. Eu fiquei um dia off porque eu tive alguns probleminhas pessoais. Mas eu já resolvi eles. E agora eu voltei pra final do guerra. Sim, eu voltei pra vencer. E muitas pessoas estão falando que teve traição, que o Tereba me traiu, que o Usky também, blá, blá, blá. Mas calma, galera. Isso tudo foi pensado. Meu amigo Tereba, eu tenho que contar contigo, cara. É uma missão que só você pode fazer. Que missão? Que missão? Só você. Eu tô confiando nos pelos dessa capivara, mano. Fala aí, fala aí, cara. Ó, é assim. Eu não vou poder estar presente na sua próxima batalha, cara. Na próxima qual? Mano, a de amanhã. No caso, amanhã não, né? Hoje de noite. Ah, tá. Ah, e aí? Você vai mudando a gente, mano? Não, não é que eu vou abandonar. É que, infelizmente, é minha irmã. Tá muito doente, cara. Então eu vou ter que ir lá dar uma ajuda nela, tá ligado? Com ela. Não é a final? Não, não, não. Não vai ser a final. Isso é falso. Não? Não vai ser a final. Não vai ser a final. Isso é falso. Ah, tá. E daí o que você quer que eu faça? Então, eu quero que você finja que você é um traidor. Você fica bolado. Fala que eu abandonei vocês na batalha final. Faz alguma coisa pra conseguir a confiança do Inê. Pra na batalha final ele achar que vai ser 3 contra 2 e vai confiar em você. Que você trai ele. Genial, genial. Pessoa fora da caixa, hein? Você gostou? Gostei. Mano, tipo, duas traições. Mas como que eu posso fazer ele acreditar que, mano, que você é... Que eu sou um traidor? Cara, surpreende. Só isso. Vai ter que surpreender eu e ele. Surpreender? Surpreender você e ele? Aham. Tá. Tô confiando em você, Tereba. Eu tive uma ideia, mas eu acho que você não vai gostar. E sim, eu que mandei o Tereba fazer tudo aquilo. E pelo visto deu certo. Bom, só que agora... Nossa, galera. Ah, mano. Sério? Isso, véi. Ah, rapaziada. Os caras destruíram a minha base, cara. Eu fiquei até 3 horas da manhã pra fazer essa base, mano. Nossa, acho que eu nunca tinha feito uma base tão bonita assim na minha vida, véi. Nossa, eu acho que isso era a coisa que o Tereba tava pensando em fazer. Ô, meu parceiro, o que que é você? Ué, você não tinha abandonado a gente, não? Abandonado? Não, cara. Eu não abandonei ninguém, não. Bom. É que, tipo, a final vai ser hoje. Eu sabia. E ontem eu tinha uns probleminhas pra resolver. E por isso que eu pedi pro Tereba fazer aquelas coisas. Pra ele ganhar a confiança do Inê. E pra ele trair o Inê e a gente derrotar ele. Pô, boa estratégia, hein? Então, só que, Usky, eu vou precisar da sua ajuda, cara. Do quê? Então, o herói que eu quero tá fazendo pra final é um herói chamado Parasite. E pra fazer esse herói, eu preciso ter a conquista do Black Hole. E essa conquista é nada mais, nada menos que ir pro mundo quântico. E como eu já tenho liberado a armadura do Homem-Formiga, eu posso vir aqui em cima e vou tá colocando ela, cara. Você me ajuda aí? Eu não ajudo. Ele é do Ben 10, não é? É. Tá, eu tenho que ficar bem pequenininho, não é? Daí você tem um tempo pra esperar. Tá vendo que tem meio que uma barrinha aí? Aham. Quando eu zerar esse tempo, eu vou pro mundo quântico. Isso. Eu consigo ir direto por conta da minha habilidade, mas eu espero você... Mano, eu acho que eu consigo fazer esse doutor aí, cara. Vê aí. Consigo fazer ele. Então faz. Ó, vou fazer ele. E vai ser muito mais rápido. É, então é. A gente consegue voltar e ir bem rapidinho. Só que, sabe o que sumiu, cara? O meu pendrive, mano. Quer emprestado? Ah, eu peguei ele aqui sem querer, eu acho. Comprece aí, por favor. Não, mas acho que já tá dando tempo. Nem precisa, então, mano. Já tá amarelinho. Deixa eu ver como é pra fazer esse doutor paradoxo. Eu acho que vai ser o tempo de fazer ele. Nossa, mas esse pendrive tem muita coisa, cara. Vamos ver. Ah, é bem de boa, mano, doutor paradoxo. Mas eu acho que não compensa o tempo, mano. É, não compensa. Eu tô indo. Tô indo pro mundo quântico. Tá, quando você for lá. Nossa, rapaziada. Então esse daqui é o mundo quântico? Eu não tô vendo você, cara. Mas eu acho que você tá aqui perto de mim, não é? Sou lá. Eu tô vendo você aqui. Ah, tá. Entendi. E agora pra gente achar esse buraco negro, o que tem que fazer? A gente tem que achar... Tá vendo que tem essas pedrinhas aqui pelo mapa? Tem que achar meio que um aglomerado nelas e tem que ter um bagulho vermelho no meio RGB, sabe? Nossa, será que é fácil de achar? Cara, eu demorei um pouco pra achar a minha. Ah, eu acho que a gente consegue achar isso daqui rapidão, mano. Vou procurar aqui, então. Demorou. Achei, crazy. Cadê, cadê? Tá aqui na minha frente. Cara, é que eu não tô vendo você, mano. Tô... Aqui, aqui, ó. Só frente. Atrás agora. Uh, tá. Será que eu consigo ir até aí? Não sei. Cara, consigo, consigo, consigo. Ah, tá. Cadê, cadê? Eu não vi ainda esse buraco negro. Tá aqui, ó. Não, você tem que fazer ele. Você precisa achar meio que um negócio é RGB, lembra? Ah, tem que fazer ele. Aham. Cadê? Tá aqui na frente. Uh, eu encontrei esse negócio vermelho, né? Aham. Nossa, mas será que eu consigo ir pular até aí? Tem algum buraco negro aqui perto, eu acho. Cuidado. Tá, demorou. Vamos tomar cuidado. Cara, eu acho que eu consigo chegar até aí. Ah, consigo. Beleza. Nossa. Eu caí tudo. Ai, tava me puxando o buraco. Nossa, calma aí. Eu vou conseguir ir. Tô conseguindo. Tá, a gente tem que fazer o quê? Meu Deus do céu. Tem que... Você tá com uma Taquion bateria aí? Mano, eu não. Não, acho que eu tô com uma... É Subatomic bateria? Eu não lembro se é ela ou a Taquion agora. Nossa. Mas é Subatomic, é Subatomic. Tá, então tô indo aí. É só colocar nela? Tá, colocar nela. Daí você vai criar um buraco negro. Demorou. Eu não lembro se você tem que deixar explodir ou não. Tá, eu acho que eu vou conseguir criar. Já tô chegando. Cara, eu consegui fazer um esquema pra chegar perto, mano. Coloquei. Eu não tô conseguindo. E agora? Tem que esperar explodir? Tem que esperar explodir. Pra criar o Black Gold. Demorou, tá criando. Nossa, você tá puxando eu, tá puxando eu. Tenta puxando também. Tenta puxar no final pra não explodir. Demorou. Quando você fala... Eita, puxa. Mas eu ganhei, ganhei, ganhei a conquista. Nossa. Ah, mas pelo menos agora a gente vai conseguir tá fazendo o nosso herói, mano. Mano, que da hora, velho. Foi a primeira vez que eu fiz o buraco negro na minha vida. Agora vamos voltar aqui. É minha segunda. Nossa, é verdade. E vamos liberar esse negócio. Pronto. E agora tá faltando só eu liberar o Superman. Vou liberar o Superman. Libero o outro Superman. E pra fazer essa armadura, o Uski só me tá faltando um pouquinho de XP. Mas eu sei como a gente pode tá conseguindo esse XP, cara. Uma base. Uma base. Aham. Você lembra que um tempo atrás eu tinha pedido pra você fazer as coisas pra nós invocar o Wither? Sim, sim, lembro. Você tá com tudo aí? Tenho a moral de enfrentar ele agora? Tenho, tenho. Então vamos lá, vamos. Então vamos. Tem que pegar um pouco de distância só, Iwai. Não, não, demorou. Vamos fazer ele um pouco longe. Eu vou até colocar a armadura do Nova de novo, mano. Aí, beleza. Vamos lá então enfrentar o Wither. Vamos pegar o Nether Star também, né? É, porque o personagem também precisa de Nether Star, cara. Mas é só fazendo isso e a gente vai ter um dos personagens mais apelão de todos, mano. Não tá. Mano, eu acho que a melhor coisa é a gente colocar ele dentro dessa casa, cara. Pra ele não escapar tão fácil, né? É, pra ele não escapar tão fácil. Tipo, a gente vai detonar ele, cara. Eu tenho toda a consciência do mundo, mano. Não tá, deixa eu vir aqui, fazer isso aqui. Posso evocar? Pode, pode. Aí. Então tá. Nossa, eu vou chegar aqui, ó. Floodando ataque. Espero que ele não fique muito tempo aqui no mundo, cara. Já era, nossa, a vida dele. Calma. Mas, nossa, ele não vai aguentar nada, mano. Ele não vai aguentar nada. Olha a vida do Wither, mano. Que boniu tudo, já. Calma aí. Olha isso, ele tá aqui ainda. Nossa, é... Nossa, acho que nunca foi tão fácil de otar o Wither assim, cara. Calma aí. Boa. Aí. Agora é só pegar a Nether Star. Cadê ela? Aqui, aqui. Cadê? Aqui, aqui, ó. Ah, é que ele também explodiu aí em cima, né, cara? Opa, valeu. Aí, peguei ela aqui. Mas, Usky, muito obrigado pela sua ajuda. Eu acho bom você já fazer a sua armadura pra final. Porque logo, logo tá chegando o final. Você vai com ela mesmo? Uhum. Cara, eu vou tá lá no Nether. Eu vou ir atrás de pegar o máximo de quartzo possível, tá ligado? Pra tá conseguindo XP. E você pode me fazer mais um favorzinho, cara? Mano, tenta chamar o Kratos pra gente fazer uma reunião, fechou? Fechou. É nóis, valeu, Usky. Rapaziada, eu já tenho tudo pra tá fazendo esse herói aqui. Porém, eu ainda não tenho XP. Mas eu vou fazer o que eu falei pro Usky. Que, no caso, é usar todo esse tempo que eu tenho sobrando pra tá conseguindo o máximo de XP possível. Até porque eu preciso de 15 de XP pra tá fazendo a minha armadura final. Finalmente, consegui bastante XP, galera. E sou atualmente com 43 de XP. E aqui na frente tem o Spawn, que o Tereba tanto falava. E eu vou vir aqui no Spawn só pra pegar um pouquinho de pães. E, uh, tem até esse daqui, galera. Nossa, esse daqui pode ser útil. Eu vou tá usando, mano. Eu vou usar tudo pra ver se eu chego pelo menos no nível 45. Ah, 44. Mas tá ótimo. E agora eu acho que já tá na hora de eu voltar pro Spawn. Até porque o Spawn, se eu não me engano, fica por aqui. Oh, eu só me perdi de novo, galera. E agora, finalmente, eu tô liberando o meu herói. Meu Deus do céu, galera. Foi. Vou até pegar o pendrive aqui. E aqui tá o Parasite. Pronto. Coloquei ele aqui. E vamos fazer ele. Ah, ele é bem de boa de fazer, galera. Eu vou precisar disso daqui. Disso que eu já tenho. E só um pouquinho de Tutridium. E o SwitchCore. Se liga, galera. A minha armadura pro final do guerra está sendo feita. Nossa, que alegria. E vocês vão entender o porquê eu fiz essa armadura, galera. Se liga, rapaziada. Tá feito ele. Vamos pegar aqui a armadura. E vamos colocar. E vocês devem estar se perguntando o porquê eu fiz essa armadura aqui. Galera, ela simplesmente bloqueia qualquer ataque inimigo. E isso é muito roubado. Fora que ela tem uns ataques, tipo, muito fortes. Do esse, de ficar invisível. Tem como eu aumentar a velocidade do meu personagem. E até mesmo roubar a vida de outras pessoas. Cara, essa armadura é literalmente incrível. Crazy. Eu vim correndo aqui. Por quê? Você liga. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, tá. Pode falar. Não adianta usar o personagem com soco nele. Eu tava lá. Você pediu pra adicionar ele. Não pode dar personagem de soco. Não pode. Ele tá lá. Ele tá lá. Aham. Não pode dar personagem de soco. E... Mano, eu tô ouvindo uma voz. Tá, tô aqui. Ele tá ali. É o Goku. E aí, Mafu. Como você tá? Eu tô bem, cara. E você? Voltou pro Goku laranja? Esse daí que é o... Pô, aí tá da hora, hein? É, legal. E aí, Tereba? E aí, tudo bem? Eu já tava indo atrás dele. É, atrás de fazer o quê, mano? Eu acho que é melhor a gente acabar com isso aqui. Não, não, não. Se for pra ter a batalha final, vamos ter a batalha final lá. Todo mundo no campo de batalha. Tem um campo de batalha? Esse daqui é o campo de batalha. Isso é um campo de batalha? É, porque tá tudo destruído. Então tá, tipo, bem legal, mano. E você quer chamar os seus amigos pra vir contar nós? É, eu quero chamar a tropa nova, ué. A tropa nova. Aham. Vão esperar ou não? Ah, eu quero esperar. Eles vão em mão cura de qualquer jeito. Por mim, eu fico sentadinho aqui esperando. Vai ser legal. Deixa você ficar uma ideia com o seu parceiro, mano. Não. Por que não? Não. É, porque ele é meu parceiro. Mas ele era do meu time. Ele me traiu. Ele era, agora vai lá. Ah, você quer saber o que é, o que é. Ô, bunda mole, para de me atacar aí, tio. Tá, eu vou... Tá me acertando o que você? Eu vou chamar a tropa nova, mano. Bom, vai lá, vai, mano. Vocês têm alguns segundos, velho. Ô, mano, você não manda em nada, não. Nossa, tá no meu território. Eu vou chamar a tropa nova. Fica aí. É no meu território. Você não tem sua área? Você não tem sua área lá? Essa é minha área? Vamos esperar. Vamos esperar. Beleza, mas vê se falar para eles não correrem dessa vez, tá? Tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Nossa, mano. Tá, o Tereba tá lá ainda fingindo. Eu tenho que encontrar logo o Kratos e o Usk, mano. Meu Deus do céu. Tá, vamos para a casa do Kratos, então. Oi, oi, oi. Finalmente encontrei vocês. Mano, o Iren tá lá na frente, já esperando o nosso PP final. Ô, eu quero fazer um negócio, mano. Eu quero ver. Quase, 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 Quase. Deixa eu falar que é uma coisa mais importante. Ele tá vindo aqui. Bom, você não tá entendendo, eu sou um espião. Você, você, não. Não vou tirar por não. Mano. Eu sou espião do Inê. Eu sou espião do Inê. Quase, ele tem uma fraqueza. Qual a fraqueza? A gente que dama dele dá muito dano, então a gente não pode deixar ele usar. Certo. E eu vi que você fez o Parasite, ele tira os poderes. Boa. Então, qual que tira o poder? Isso que eu quero ver, esse daqui tira o poder? Tira, não. E esse? Eu acho que é esse. Eu acho que é um... É esse o primeiro que você usou, só que você tem que segurar nele. Você tem que segurar, tipo, muito, tá ligado? Esse daqui, assim? É, só que, tipo, não use em mim que eu tô fraco. Mas isso aí tirou os seus poderes? Tira... Ele tira algumas coisas. Nossa. Mas você tem que usar muito tempo, entendeu? Sim, muito tempo. Não usa... Eu sei. Não usa o soco. Não usa o soco. Uso os seus poderes. Porque o triste... Não use em mim, mano. Pelo amor de Deus, vocês são burros. É que ele tá lá olhando, então, tipo, vem que tá ameaçando, tá ligado? É, velho, ele tava longe no balão, né? Ó, ó, se liga, se liga. Deixa eu falar. Só vale usar poderes nele. Porque se vocês for no soco, não vai dar certo. Então a gente tem que usar só poder? Só poder. E, inclusive, Crazy, um dos seus poderes, ele tem telekinese. Você consegue remover com ele. Usa aí, em mim. Eu não tenho telekinese, não, mano. É o C. É o C, usa o C, ó. É só esse. Ah, esse? Esse aí tira os poderes. Esse aí tira os poderes. Esse que tira os poderes? Esse que tira os poderes. Nossa, fechou, então. Vocês estão prontos, trofa? Então você segura e consegue remover. Eu tô pronto, então? Eu tô pronto. Espera o meu negócio tá aí que eu vou chegar antes, tá ligado? Senão ele vai te confiar muito. Tá, pode, pode, então. E eu não tô com ele. Eu vou fingir que eu tô coisando e daí eu vou começar a bater nele. Fechou, e aí, time? Vocês estão prontos pra ganhar, então? Estão prontos. Ai, fechou, então. Siga o teleporte lá. É, ufa, ainda bem que chegaram, né? Ufa, demorou um pouco pra fazer a tropa nova, é isso? Tropa nova, mano. Respeita. É, dessa vez sem correr, Usk? É, sem correr. Eu sei que vai correr no nosso território, filho. Ele já tá comigo. Ah, você acha que eu ligo pra extinto? Tô pronto, Inê. Tô pronto, Inê. Tô pronto. Isso vai. Boa, boa, Tereba. Tereba? Não, falei errado. Cuidado pro caberra me errar dele. Toma, calma. Caberra me errar nem é o problema, mano. Tô ligado, o problema é a gente que dama. Tá, vai conseguir sair. É, o caberra me errar nem é o problema, mano. Esse aí é o melhor dos problemas pra vocês, sério. O complicado é que tem alguma coisa segurando aqui. É eu. Calma aí, tenta segurar ele, Kratos. Tenta segurar ele, Kratos. Boa, eu vou tentar desabilitar os poderes dele. Você vai me segurar ou eu vou atacar ao mesmo tempo, velho? Não, não tem problema. Você vai fazer alguma coisa quando? Tipo, segurar alguém? Eu tô atacando, eu tô atacando aqui, velho. Quem? Não tá em ninguém? Eu sim, eu sim. Nossa, calma aí, tomei. Ó, a Jake Dama vindo. Tá do outro lado. Cuidado com a Jake Dama. Boa. Você tá ligado que você não tira meus poderes, né, Crazy? Eu tô tentando tirar, mas você tá correndo muito. Mas você não tira meus poderes. Claro que eu tiro. Nenhum momento você tirou. Não, você não tira meus poderes em nenhum momento. Ô, ele tá usando em mim. Calma. Deus, eu tô atrapalhando, Crazy. Então. Eu não tiro meus poderes em nenhum jeito. Por quê, mano? Porque não funciona em mim isso. Claro que funciona, cara. Era pra funcionar em todo mundo. Você não vai escapar, não, mano. Nossa. Boa. Deu certo. Ô, o voo do Goku é muito rápido, doido. Ô, é o instinto, né, amigão? Não, é, é verdade. Mas o instinto aqui, ele é mais forte que o Saitama? O instinto não toma dano de Saitama. Nossa, cara. Esse é o grande. Soltou, 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 soltou. Toma. Você prendeu o quê? Você nem tá aqui, mano. Você soltou, você soltou o cara. Eu acho que vocês estão desinclonizados, hein, mano. Eu acho que eles são dois trapalhões, mano. Nenhum entendi o outro. Então. Não, não é que eu não entendi o outro. É que o Tereba realmente tá todo torto aí. Que isso, Tereba? Você vai deixar o cara que era a sua equipe te chamar de torto? Vamos, Guia. Eu tô embaixo de você, cara. Você tá tão perdido que eu só vou anotando pra outro que eu tô te ignorando já. Sério. Eu desci. É, eu desci um pouco porque eu tô tentando tirar a PVP com qualquer um de vocês, mas tá sendo muito difícil. Nossa. Porque vocês correm muito, mano. Eu tô aqui na sua frente, todo tempo. Cadê? Sai, 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 Tereba. Seu traíra. Sai daqui, seu traíra. Boa, Tereba. Nossa. Prende, prende, prende. E eu, Uski, dá uma forcinha aqui. Calma, 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 calma. Que isso, Uski tá lutando sozinha ali. Pô, prende Uski, prende Uski, prende Uski. Não, 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 não. Sai, 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 sai do Uski, sai do Uski. Agora dá de arregação, Uski. Continua prendendo, continua prendendo, continua prendendo. Não solta, fica na sua defesa. Ô, Tereba, você é mó traíra, mano. É, eu vou, Tereba. Eu não traíra. Tá fazendo a boa, gente. Não, sai. Nossa, o quê? Mano, já era, Uski, já foi. Desde que eu já jogando assim, Tereba, a gente vai ganhar muito rápido, mano. Ô, Tereba, você tá derrotando o Uski, seu parceiro, tio. Tá bom, tá bom, tá bom. Pera, o Uski, seu parceiro? É, mas você tá... É, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora com isso. Finalmente, né, Tereba? Tá de sacanagem. É só pra eu ter uma graça, só pra eu ter uma graça. Você achou que eu não teria um espião, Mafu? Não, era, agora, era. Toma. Um espião. Um espião. Tá de sacanagem. E aí, Tereba, tá na hora de nós usar força total e arrebentar esse cara, mano? Tá vendo, Tereba, por isso eu não tenho amigos, mano. É literalmente por isso eu não tenho amigos, Tereba. É literalmente por isso eu não tenho amigos, mano. Não, todos nós somos seus amigos. A gente só não concorda com a sua maneira de agir, cara. Ah, tá, entendi. E a justiça chegou, né, mano? Que amigo cobra aluguel, mano? Você não foi justo aqui no Guerra? Ah, não foi justo no Guerra, entendi. A justiça chegou aí, né? Entendi. A justiça vai te cobrar agora. Toma. Entendi. Isso aqui que você tá fazendo é justo, 4x1 já era forno total. Não, não, não. Tava 3v2, agora tá 3v1, mano. E por quê? Caraca, nossa. Eu cheguei depois. Esse é o meu terceiro dia aqui nesse mundo ainda, mano. Caraca, que menos injusto, mano. Toma, você tá chorando? Ainda bem. Ainda bem, ficou bem mais desistido. Ah, entendi. É isso aí, cratão. Você vai ser muito derrotado e a justiça vai prevalecer aí, né? Calma, calma, calma. Não, eu vou descer um pouquinho. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vem, vem, vem. Ó, desci, 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 desci. Cadê vocês? Boa. Ó, atrás de você, Tereba. Prendi. Eu acho que eu prendi, eu acho que eu prendi. Nossa, ele tá tomando muito poder. Tomou. Ele se transformou, ele se transformou. Acabou o tempo, acabou o tempo. Cadê ele? Cadê ele, cadê ele? Tá, tô achando. Tá, ele perdeu a transformação, ele tá bem fraco. Nossa, é muito rápido o voo do Goku. Mano, o voo do Goku é o mais rápido, não é possível, velho. Sim. Aqui, tá tomando muito. Calma, tomou mais. Tá tomando, tá tomando, tá tomando. Ele vai tomar, ele vai tomar. Mano, ele não vai aguentar, velho. Ele não vai suportar. Não é possível, não é possível. Não é possível mesmo. Cara, como ele não vai perder? Ele tá dando muito dano. Olha isso, olha isso, eu tô nas costas dele. Beleza, ele virou de novo extinto. Toma. Aí ferrou, aí ferrou. Nossa, porque ele já não atacou junto quando ele tava como extinto, mano. É, a gente tem que atacar, a gente tem que atacar de conjunto. Demorou. É que ele fugiu bem, velho. Ele voa mais rápido do que eu. Meu Kang, ele voa muito devagar, velho. Nossa, calma. Mas parece que... O bom dele é telecronagem. Mas será que... Boa, boa. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Nossa, duvida ele vai aguentar, duvida ele vai aguentar. Ele não vai aguentar, ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Ele não aguentou, galera. Que que você falou, Terema? Mano, que que, mano? E aí, Terema? É a tropa nova? É a tropa nova. Você gostou, Kratos? Mano, foi pelo Usk, velho. Isso aqui foi muito pelo Usk, mano. Justo, hein, pessoal? E aí, o que você achou da batalha? Justo, hein? Uma batalha voando, não conseguimos trocar um soco. Você que voou, mas desceu pro chão. Eu desci pro chão 10 vezes, mano. Eu desci pro chão umas 15 vezes pra batalhar contra vocês. Eu tive que ficar voando pra ir atrás de um ou de outro. O Usk saia voando igual um maluco. Eu só consegui batalhar contra ele depois que o Tereba prendeu. O Kratos, nem precisa te falar, né? Teve uma hora que sumiu da batalha. O Crazy, bom, foi o que ficou até o final. Eu tava frente a frente, mano. Eu não saí uma correndo. Nossa, isso é muito forte. Você poderia ter que dar mão, né? Como não é mais na mão? Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Você não tava no poder? Olha aqui. Mano, era quatro pessoas contra um, velho. Foi a justiça. Você achou justo cobrar aluguel dos seus amigos? Justiça. Você não tem mais o cargo de rei da guerra. Nós ganhou. Você não tem mais esse cargo, não. O cargo sempre é meu. O atual, nós somos os atuais, mano. Calma, calma, calma. O Crazy. Nossa. Exatamente. Nossa, como que existe um rei plural, amigo? Só tem um rei. É porque somos um conjunto. Não foi que eu venho no chat. Vou simplificar. É a troca. É a sociedade dos heróis agora. É isso aí. Beleza, vamos simplificar. Vocês são heróis, certo? Aham. Vamos simplificar. A liga dos novos. A tropa nova. A liga do quê? É a tropa nova. A tropa nova. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Bem bacana. Vamos fazer isso aqui, então. Deixar um pouco interessante? O quê? Vocês ganharam de mim, certo? Certo. Bem, 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 bem de boa. Bem justo, né? Aham. Vocês gostam de fazer time, né? Estratégia? Estratégia. Não, não, não. Estratégia? Vamos começar a cobrar aluguel para não fazer time. Não, não, não. É, vamos cobrar aluguel. Boa, boa. Não, não, beleza, beleza. Podem fazer time, pode fazer time. Pode fazer time, pode fazer à vontade. O próximo guerra vai começar amanhã. Certo. E eu quero vocês todos lá. Não, não, sim, mas você lutou muito. Não, não. Eu quero ser do seu time. Eu quero ser do seu time. Não, 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 não. Você não vai entrar nem no meu time. Eu não quero time. Vocês querem fazer time? Pode fazer time todos vocês juntos. Olha aqui, olha aqui. Junta todos. Não, não, não tem óleo aqui. Junta todos. Você está bravo? Você está se mordendo? Você está se mordendo? Morde as costas. Morde as costas. Eu vou levar ele aqui para dar um mergulho. Vai ver que dá um mergulho para a minha cabeça. Vem, vem. Enfim. Deixou não. Como eu estou dizendo? Como eu estou dizendo? Como eu estou dizendo? Posso falar? Pode, né? Estamos aqui esperando. A barreira não funciona, não. Não, nós estamos aqui esperando. Literalmente. Pode juntar todos. Junta todos. E a gente se encontra amanhã. Fechou? Você está nesse pique aí? Não, você lutou muito. Lutou muito. O tapinha aí de lutou muito, mano. Aham, aham. Mas esse, infelizmente, não foi o suficiente. Quase deu, mano. É, quase deu para matar um time de quatro pessoas. Mas não deu, né? Não, quase deu. Porque vocês me prenderam. Mas enfim, tudo bem. Amanhã. Amanhã. Demorou? Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui nesse mesmo horário, reunido. Olha aqui. Demorou? Podem fazer o time que quiser. Podem fazer o que quiser. Você vai olhar para sempre essa skin, mano. Vou, vou, vou. Atendeu agora que você não pode confiar. É uma capivara? É, aprendi que eu não posso confiar. Você é um merda mesmo, né? Olha a tropa nova, tá? Tropa nova. Beleza. Amanhã, todo mundo aqui nesse mesmo horário. Amanhã. Todo mundo aqui nesse mesmo horário. É, rapaziada. Eu falei que eu ia voltar e vencer esse guerra. E o guerra é da tropa nova.